...educadores, vamos dizer assim, né, eles sempre estiveram muito articulados politicamente, né, e sempre responderam as demandas contextuais, de diferentes formas, né, seja nas discussões, vamos dizer assim, mais específicas do campo educacional no que diz respeito às práticas, aos pressupostos pedagógicos, mas também a essa doação que envolve, vamos chamar de atuação política. E aí, por que que essa já é a primeira sinalização que eu faço, né, obviamente não é o caso de vocês, quem está no mestrado já tem uma visão bem mais ampla, né, sobre o que significa falar de educação, mas ainda há, em alguns campos, uma ideia de que quando a gente fala de determinadas temáticas, isso não está envolvido, inclusive, com a prática docente, né, então falar de educação, seja por qualquer viés ou por qualquer temática, envolve também pensar essa contextualização, né. Então, coloquei aqui só como exemplo, dois reconhecisa e a década de 30, né, é um contexto de grandes transformações políticas e sociais no Brasil, e aqui um grande debate em disputa, né, pré-constituição de 34, vamos dizer assim, e em 59, também um contexto de grande efervescência, um pequeno período democrático no Brasil, né, pós-constituição de 47 e pré-LDB de 61, então era esse contexto que estava aqui em disputa, né, principalmente da LDB de 61, onde esses educadores vieram a pública, em público se manifestar. E aí eu trouxe aqui uma referência que é muito interessante, porque aí é um outro fato, assim, né, não sei também, Ednard, se é o caso aí do programa de vocês, mas eu observo muito nos trabalhos de políticas públicas, eu acho que falta a articulação entre política pública e história da educação, porque a política, o campo de discussão da política pública, ele trata também do contexto histórico, mas muitas vezes eles colocam como se só a partir da década de 30, que você pode falar de política pública no Brasil, né. Quando nós criamos aqui a linha, o mestrado aí só tinha duas linhas, hoje nós temos cinco. Na época da proposta, a minha proposta era que fosse a linha de história da educação, fosse a história e políticas públicas, políticas e história da educação, que fosse vinculada, as duas linhas fossem juntas, mas acabou que a configuração ficou separada. Pois é, e esse é um esforço nosso aqui também no programa, né, você tem ideia, nosso grupo de pesquisa, ele se chama Grupo de Pesquisa em Política e História da Educação, não é por acaso, né. E aí, então, esse manifesto de 71, provavelmente, houve outros, né, pelas relações com os professores, né, e pelo papel que os professores cumpriram ao longo da história brasileira, eu não duvido que tenha ocorrido outros tipos de manifestos, com menos publicização, vamos dizer sim, mas eu não duvido que tenha ocorrido, né. E aí, esse manifesto, ele foi publicado de forma de panfleto, como se fosse um livro, né, desse jeito que vocês estão visualizando aí mesmo, né, que manifesto dos professores públicos, da instrução pública da corte, é um manifesto de 1871, deixa eu tirar estranho pra cá, ele é de 1871, e aí quem trabalhou com ele na dissertação, tem um artigo também do Daniel específico sobre o manifesto de 1871 na revista Educação Pública, né, e aí qual que é uma característica desse manifesto que é muito importante, tipo assim, por que que é importante a gente sinalizar a existência desse manifesto? Primeiro que desde o século XIX, você já vê uma participação pública dos professores e o entendimento do papel que eles tinham, né, nos rumos, vamos dizer sim, da própria profissão docente, segundo que pelo período de 1871, ele já é uma sinalização da consciência, né, daquelas etapas que o Antônio Nova vai colocar, né, em relação à própria profissionalização docente, e aí a organização dos professores, como uma das características, né, que ajudou a consolidar a própria profissionalização, né, da nossa docente, da nossa profissão, e também vinculado ao contexto, né, se a gente pega em 1871, aqui tinha terminado a Guerra do Paraguai, o Manifesto Republicano tinha sido publicado em 1870, e 1871 tinha sido também publicada a Lei do Vento e Livre, era um contexto político do Brasil de grande efervescência e mudanças que, resumindo, o Império começou a cair por volta de 1870, né, as transformações ocorridas nesse período, e aí aqui também os professores em diálogo com essas transformações, né, lançaram o manifesto, inclusive direcionado ao Imperador, o Imperador recebeu o manifesto pessoalmente, né, dos professores, e com as discussões em torno da melhora das condições, da estrutura, das escolas, né, toda aquela demanda que nós até hoje somos, convivemos com ela, né, então é só para sinalizar um pouco como que é parte da função docente se manifestar, se organizar e lutar, né, pela sua própria profissão, então acho que isso é um dado importante da gente sinalizar. Aí, entrando em Minas Gerais, né, eu fiz o slide aqui, gente, eu fiz o recorte, mas depois eu vou falar detalhamente. Então, olha só, né, então a gente tem esse movimento desde o século XIX, com participação de professores, com participação também da sociedade a partir de abaixo-assinada, etc, vou mostrar isso daqui a pouco, né, e aí então, voltando para o meu campo geográfico, vamos dizer sim, na época do mestrado, na verdade antes do mestrado, né, que eu encontrei esse manifesto, aí no mestrado eu pesquisei, fiz a análise. Essa publicação do Jornal do Comércio, de 1900, um jornal lá de Ui de fora, tá, da cidade de Ui de fora, em Minas Gerais, que publicou, né, sobre o título da professorada de Minas, e o manifesto não era só isso aqui, não. Eu transcrevi, para vocês terem ideia, ele deu três páginas transcritas. Aqui eu coloquei o início e fiz o recorte do final da coluna, que a coluna ocupava o jornal, a folha inteira do jornal, e não ficava visível aqui, né. Mas, o que chama atenção nisso? Primeiro, já um manifesto assinado, aqui é, a sorte está lançada, né, o termo em latim, um manifesto assinado em conjunto, que é uma característica, né, e aí já mostrando também essa coisa da coletividade, que é uma coisa sou eu assinando sozinho, né, outra coisa é quando você coloca mais de um signatário. E os discursos, que é um discurso também que permeia um longo processo da história da profissão docente, que é o discurso da união, né, o nâmonos, né, ele fala, de nada valem os esforços, dedicações, energias isoladas, né. Então, isso manifesta que ele foi muito interessante nesse aspecto, e aí eu fiz uma análise do conteúdo, do contexto da cidade, de Juiz de Fora na época, e fiz uma busca sobre quem era o signatário, né, o J. Paixão era um poeta, escritor da Academia Mineira de Letras, o Raimundo Tavares, depois virou inspetor escolar, o Felicismo Bentes Ribeiro, foi o único professor que, ele assinava os manifestos, depois encontrei outros dele, como o professor primário, foi um dos professores que eu tive informação que era negro, né, e o Francisco Paixão, que era irmão do J. Paixão, era médico. Então, você vê que são pessoas, médico também, né, você vê que eram pessoas influentes na cidade, cada um por sua atuação específica, né, e aí, enfim, eu vim trazendo um pouco a trajetória dos dois, um dos capítulos da dissertação. E aí, então, a partir desse manifesto, falando um pouco da trajetória, né, desembocou na minha dissertação de mestrado, que eu defendi em 2012, né, por meio da resistência, processo de profissionalização docente, manifesto ao professorado de Mendes, que é um pouco que eu comentei com vocês lá, muito inspirado no Antônio Nova, né, que coloca essa coisa da organização, das manifestações, né, da atuação docente como parte da própria profissionalização docente. E aí, só para vocês visualizarem, né, um pouco, sobre como eu dividi a dissertação, né, aí no capítulo 1, né, o Manifesto dos Professores, eu faço a análise do texto e do lugar da publicação, aí o jornal, né, entro um pouco nessa discussão contextual. No capítulo 2, foi um antigo até que saiu agora na revista lá da UENG, que eu não tinha publicado ainda, eu falei um pouco da sociabilidade deles, né, de cada um daqueles professores, como que eles se articularam, e aí a partir dessa trajetória, dessa sociabilidade, percebendo os espaços de atuações de cada um, etc., né. E no último, os operários do espírito, eu vou falar depois que é um termo muito recorrente, né, que aí foi foi a discussão da minha tese, é, os destinatários manifestem suas manifestações, como que, para além dos professores, a gente teve também uma atuação da população, e isso não só em Juiz de Fora, a gente vê em vários trabalhos, né, essas questões, uma participação da população exigindo e colocando ali demandas por escola, né. Então, você tem muito, eu trabalhei com muito abaixo-assinado, de moradores, queixas da população dos jornais em relação às demandas educacionais, né, então é um, e aí aqui a introdução, nanomos e seremos fortes, que é o, um termo que aparece lá no manifesto, né, então foi um pouco esse movimento, né, de, que eu trabalhei, e aqui eu trouxe, que foi, que foi uma fonte mais recente, que foi um manifesto publicado no Correio do Brasil, aqui agora já na Bahia, né, quem decide o que ensinar manifesta docente contra a Liga de Educação Cívica, a Raquel Freire Bonfim, ela é bolsista de iniciação científica do nosso grupo de pesquisa, ela publicou semana passada um texto na revista Pensar em Educação, né, o jornal Educação em Pauta, o link é esse aqui, eu acho que todos conhecem também, né, do pessoal lá da UFMG, e aí aqui foi um texto que ela encontrou, uma discussão que teve no jornal, trouxe aqui, tá vendo, os abaixos firmados, professores públicos primários do município dessa capital, que era Salvador, né, eles vêm questionar, porque tinha sido criada uma Liga de Educação Cívica, e a Liga começou a decidir, queria decidir sobre currículo, sobre várias questões relacionadas ao trabalho docente, os professores foram lá no jornal, e falou, opa, peraí, não é bem esse não, né, se funcionam as coisas não, né, enfim, houve interferência ali no trabalho docente, e eles reagiram a isso, né, então é só para mostrar como que, ao longo também da história da educação brasileira, nós vivemos a participação fundamental de professores e professoras, né, não foi algo só imposto, então acho isso importante também, porque senão eu, a gente diminui muitas possibilidades de análise, se eu considerar que há sempre uma imposição, claro, tem coisas que são impostas pelo Estado, né, pelo governo e tal, mas há reações e muitas vezes a gente consegue romper com essas reações, eu lembro um artigo que eu publiquei na época da graduação, no Congresso Brasileiro de História da Educação, sobre a lei Couto Ferraz, de 1854, e aí eu lembro que eu pesquisar no Arquivo Nacional, eu encontrei adaptações ao projeto, todos os manuscritos, né, as discussões nos manuscritos, as discussões que geraram, que geraram a publicação da lei Couto Ferraz, em 54, e aí nos manuscritos eu encontrei uma pasta que chamava Adaptações ao Projeto, então houve um projeto inicial, e aí parte dessas discussões do projeto inicial, começou a surgir vários requerimentos de professores para a inspetoria de instrução, né, ou não lembro se era a inspetoria de instrução, porque acho que a inspetoria foi criada também em conjunto com a Couto Ferraz, pelo setor responsável na época lá, me falha o nome agora, mas os professores começaram a enviar propostas, olha, não esse ponto aqui não tá legal, isso aqui não convém, então eles começaram a debater, porque estava em discussão lá, né, na época, eles começaram a debater com a formatação da legislação, e aí quando é publicada a Couto Ferraz, nesse artigo eu fiz esse exercício, eu cruzei os pontos que os professores tinham selecionado como equivocados, e aí eles não aparecem na lei, ou seja, parte da Couto Ferraz respondeu às demandas e às reclamações dos professores, né, então discuto um pouco isso, como que é importante essa participação, né, docente. A LDB foi um pouco isso, né, porque teve, teve o substitutivo, mas o projeto original também, né, a partir dos fóruns, né, que andou o Brasil inteiro, professores de educação básica, todo mundo participando, sugerindo, colocando teses e tal, no final teve aquilo, né, houve o substitutivo, mas inicialmente ocorreu uma participação docente, então aqui é só para trazer mais um exemplo desse manifesto. Esse aqui, que é um, que é um, como eu inicie o capítulo 1 da tese com essa frase, os professores se associam, aí eu fiz o recorte aqui, esse recordezinho é o primeiro parágrafo, tá? Então esse aqui, essa revista Gil Blas, ela, o nome da revista é esse, Gil Blas, panfleto de combate, né, foi escrito em 1919, no ano que foi fundada uma liga de professores no Rio de Janeiro, teve ligas anteriores, mas essa de 1919, que foi que eu fiz o acompanhamento, assim, bem, bem de perto dela, durante toda a sua existência, né, eu acompanhei ela de 19 até em 1937, quando elas, quando elas se unem e viram a União Nacional dos Educadores, se unem com outras associações. Mas esse panfleto, né, esse panfleto foi escrito pelo José Oiticica, que é um anarquista muito conhecido, né, no Rio de Janeiro, no início da República, professor também do Colégio Pedro II, né, e ele, ele inicia, olha só, ele fala, aqui é um manifesto conclamando os professores à União. Inclusive, ele usa um termo aqui no texto, que também dá título ao capítulo 1 da minha tese, que se chama, ele usa, ele faz, ele fala a seguinte frase, se unidos estivermos, certos venceremos, né, então mais uma vez, esse discurso pela União, e aí, um termo que a gente viu lá no manifesto em Minas, né, que apareceu no manifesto em Minas em 1900, e que apareceu, e aparece também depois em outros contextos, lá nesse início da República, que ele vai falar aqui, olha só, vocês estão vendo aí, né, os professores sociais sociais, reconhecem-se operários intelectuais, obreiros da educação, proletários do pensamento, explorados torpermente por seus patrões, seja esse patrão Estado, seja os patrões particulares dos colégios, etc. Então, qual que é o viés desse discurso? É uma tentativa de aproximação, né, e no meu entendimento, e essa foi a minha tese, né, aí tá o título da tese, uma tentativa, uma narrativa construída pelo movimento docente, via associações, de um convencimento de que os professores são trabalhadores. E aí a gente tem também essa ideia na história da educação, né, de qual papel que o professor assume. Então, assim, o professor, ele é intelectual, sim, ele é um intelectual. A gente tem vários trabalhos dentro do campo intelectual, inclusive eu trabalho também com essa perspectiva de intelectuais, mas aí quando eu tiro, quando eu nomeio enquanto intelectual, eu tiro um outro caráter dependendo da análise que eu vou fazer, que eu fizer dessas fontes, né, então, porque eu não posso tratar como intelectual e tirar esse sujeito de determinado contexto, né. Então, aí, qual foi o viés da tese nesse aspecto, né, foi tentar entender, a tese significou isso, uma aproximação do movimento docente com o movimento de trabalhadores daquele período, no início da república, e aí a gente tá falando do contexto que tivemos a greve geral, tivemos congressos operários, foi um período de muita efervescência, né, um período da década de 10, principalmente no Rio de Janeiro. E essa atuação muito, assim, fervorosa dos professores. E aí, qual que foi o meu movimento, eu vou falar agora, então, a partir, vocês viram lá um trecho no artigo, tinha aquela atuação daquela professora, né, e aí no primeiro capítulo, aí o termo que eu falei que aparece lá naquele panfletinho, né, se unidos estivermos, seremos, seremos, as experiências organizativas de professores e professoras, e aí o subcapítulo, a pessoa na Ligo, o que fazem as associações, essa coisa da geografia associativa, eu fui mapeando, colocando o mapa mesmo da cidade daquele período e marcando os pontos onde foram as sedes das associações e como que essas, e como que era próxima, né, esse termo de geografia associativa é o termo do Claudio Batalha, né, que é o historiador que pesquisa associativismo. E aí eu descobri, né, muito interessante no Rio de Janeiro, para quem não conhece, né, onde hoje é a Praça da República, que era o que chamavam de Campo de Santana, o entorno dele era todo, ele era todo cercado por associações de trabalhadores. E aí, para quem também conhece, fica do lado da Estação do Brasil, né, da Central do Brasil, quer dizer, que era onde chegava desde já da época do final do século XIX, também, os trabalhadores que vinham de várias regiões ali, onde a linha ferro alcançava, né, dentro do próprio território ali do Rio, da região metropolitana, e desembocava ali nesse centro do Rio para trabalhar. Então, os trabalhadores já chegavam na cidade em torno dos prédios das associações, e ali também se localizava, né, nessa região ali central, as associações docentes. E é interessante, porque essa geografia associativa refletia também os espaços públicos de manifestação. Todo mundo lembra, na época do golpe de 2016, né, ou como prefere o Gregório do Vivier, para não ter confusão com ninguém, o golpismo, né, todo mundo lembra, por exemplo, geralmente as manifestações dos sindicatos, dos movimentos sociais, elas eram, não eram no domingo, eram no dia de trabalho, porque a paralisação era algo importante, e segundo, por exemplo, dando um exemplo do Rio de Janeiro, era meio de semana e realizado geralmente lá no, na Cinelândia, onde são comuns determinadas manifestações. E um outro grupo social geralmente se reunia, se manifestava no domingo em Copacabana. Então, essa geografia é interessante também para pensar como, né, esses espaços de circulação e os sentidos das manifestações a partir desses espaços. Então, estou falando isso que a gente tem, por exemplo, lá o território do primeiro de maio, que é uma data importante para os trabalhadores e os lugares que o primeiro de maio acontecia na cidade, né, enfim, por aí vai. E dois movimentos que eu fiz que foi interessante, porque essas associações também, aqui eu também publiquei um artigo na revista chamado Olhares, que é da Unesp, eu acho, que não lembro, acho que é a Unesp, que fala um pouco dos espaços, das conferências como espaço de formação dos professores, né, porque as associações também, elas entendiam isso, elas entendiam que elas funcionavam como órgão de formação, eles usam esse termo, como órgão de formação. Então, essas conferências, elas serviam quase como uma formação continuada dos professores. E aí o discurso era assim, ó, somos trabalhadores, se nos organizarmos, teremos mais chances de melhoras na nossa provisão, ou seja, venceremos, né, mas para nós reivindicarmos, nós precisamos também ter uma formação consolidada. Então, se o Estado não oferece isso, nós ofereceremos, e essa formação consolidada não vai, nos dará mais respaldo ainda para que nos manifestemos a favor dos nossos direitos, né, então era essa um pouco essa relação. E aí as conferências também, eu coloquei as tabelas com as temáticas, com as discussões, com o nome dos palestrantes, mas envolvia também uma circulação pelas instituições. Pra vocês terem uma ideia, como que isso envolvia um diálogo docente, pra além da sala de aula, mas com a comunidade, tinha uma outra associação, sem ser essa liga, que chamava Associação dos Professores Primários. Ela era localizada em uma escola, a sede da associação era na escola, uma escola que funcionava lá na Zona Norte do Rio de Janeiro, no bairro chamado Engenho Novo, e as conferências que aconteciam nessa escola eram abertas às famílias. E aí, óbvio que pela documentação que eu trabalhei praticamente só com imprensa, né, eu pesquisei cerca de 40 jornais durante 30 anos ali, e é claro que a gente não tem notícia se realmente iam as famílias, mas já é um indício interessante, né, essas conferências abertas às famílias, ou seja, era uma preocupação dos professores em falar de educação, em falar da sua formação, em falar da sua profissão, em diálogo com a sociedade. Então, não importava apenas os pares, eu precisava que essa discussão fosse uma discussão, né, de todos, e é um grande desafio nos dias atuais, né, como que a gente, ainda mais nos dias atuais que a gente está passando por vários ataques, né, nossa legitimidade de fala sendo colocada à prova, né, por movimentos como escola sem partido e tal, então, sim, essa articulação com a sociedade, ela é fundamental, né. Bom, e aí o capítulo 2, que é a parte do que vocês leram, que é esse item 2.1, né, o Manifesto da Mulher Brasileira, e aí eu trabalhei, né, com a Maria de Lourdes Nogueira, que era uma professora também muito interessante, eu vou falar um pouco mais dela aqui, e isso aqui foi interessante porque foi uma temática que começou a emergir da pesquisa, né, tem gente que fala, né, tem temática que é você que procura, né, que é você que constrói, e outras temáticas te encontra, né, então essa coisa das mulheres não era algo que eu tinha vislumbrado no início da tese, né, eu interessava pelas associações, mas aí começou a surgir essas ligas, né, igual tá aqui o Partido Republicano Feminino, começou a pipocar mulheres, e movimento de mulheres, e aí quando eu achei essa notícia aqui, mulheres associadas, vou mostrar pra vocês depois também, um recorde de jornal, eu falei, opa, aqui tem, né, aqui tem um viés, né, e aí é interessante isso também, como que essas mulheres estavam ali lutando também por espaço, se manifestando, né, por por sua emancipação, tinham na profissão docente, uma grande, um grande espaço de atuação, mas atuaram também essas professoras para além dessa profissão docente, e aí foi legal porque, né, são vários sensos comuns em relação a essa participação feminina, ao longo do, também da história do processo brasileiro, há alguns mitos, né, de que não se tinha mulher, que não participava e tal, e aí é aquela história, né, a gente confunde o que é hegemônico como sendo predominante, como sendo 100% predominante, né, uma coisa é a gente viver na sociedade que realmente excluía as mulheres, outra coisa é eu já chegar a uma conclusão de que, logo, a partir disso, não temos nenhuma mulher participante de nada, e aí o que eu descobri foi o universo de muitas mulheres e muito atuantes, né, fora desse espaço da sala de aula, né, no espaço que realmente elas disputavam e eram negados a elas, né. Bom, e aí no último capítulo da tese, né, mutualidade intelectual, trajetória, sociabilidades e práticas associativas, eu fiz a trajetória de dois professores, que é o Fábio Luz também, que é um professor, era médico, era literato, ele era várias coisas, vamos dizer, sim, também professor, já tem vários trabalhos sobre ele, mas aí os traços que eu peguei da trajetória a partir da empresa foram outras atuações muito poucas, muito pouco exploradas, né, na trajetória dele, os trabalhos que existem é mais mais dele como literato, e depois do Álvaro Palmeira, né, e aí o porquê o Fábio Luz, porque como o meu foco eram as associações, né, ele foi presidente de uma dessas associações, e o Álvaro Palmeira também foi membro da Liga de Professores, né, então que é só as primeiras reuniões da Liga se iniciam lá na escola normal, quando o Álvaro Palmeira estava fazendo ainda o curso, né, de normalista, enfim. Então, foi um pouco esse o movimento da tese, né, para pensar um pouco as participações, isso aqui em vermelho foi eu que fiz, tá, só para vocês visualizar o espaço do texto dentro da coluna. Então, como eu disse a vocês, aqui não está muito bom de ler, mas foi só para vocês visualizar de onde eu tirei o título e de onde partiu, né, o meu foco inicial, ele eram as associações, né, e aí, vocês estão vendo aqui na coluna movimento operário, nesse período aqui, 19, né, da década de 10, foi um período de muita efervencência do movimento operário, muita efervencência, a gente estava no contexto, né, de final de segunda guerra, da primeira guerra, aliás, a primeira guerra vai de 14 a 1918, então, nesse período, a guerra tinha acabado de terminar em 19, mas o Brasil, não só o Brasil, né, estava uma crise econômica profunda, e aí, nos jornais, o que você mais encontra eram manifestações, grandes greves contra o que eles chamavam de carestia da vida, e aí o racionamento de alimento, faltava alimento nas prateleiras, assim, porque estava tudo, tudo foi canalizado para produção e tal, para abastecer a guerra, né, e aí isso causou impacto na economia brasileira, porque os produtos de exportação brasileira, muitos deixaram, inclusive, de ser, de ser também importado por causa da guerra, enfim, assim, então, faltava muito alimento, faltava, era uma crise econômica profunda, e o movimento operário respondeu, né, muito fortemente nesse aspecto, e aí os jornais, eram jornais, por exemplo, a razão não era um jornal operário, era um jornal considerado de grande circulação, vamos dizer assim, né, é um jornal comum, e aí, não só ele, mas vários jornais começaram a ter colunas chamadas movimento operários, que virou notícia, né, essa vivência virou notícia, e aí, num desses jornais, nesse jornal a razão, eu encontrei essa coluna, mulheres, associai-vos, que era o centro cosmopolitas, que era o das empregadas em hotéis, pensões, etc. E aí, o que que dizia, basicamente, essa notícia? Ela dizia assim, olha só, mulheres, nós, homens, já temos aqui vários direitos, porque, o que foi, o que foi depois da década de 30, né, que muita gente vai, vai colocar tudo na conta do Getúlio Vargas, como se ele tivesse, ele assume essa narrativa, né, eu que consolidei a CLT, mas muitos direitos já vinham sendo construídos, né, o direito, por exemplo, de oito horas de trabalho, isso tudo tinha sido conseguido antes de, antes da própria CLT, e aí, nesse movimento de conquista de direitos, os homens tinham conquistado mais coisas do que as mulheres, e aí, tinha já alguns direitos que os homens tinham, as mulheres não, e aí, essa associação do centro cosmopolita, ela vem, ela vem a público e fala, olha, se vocês não se organizarem e se associarem para garantir o direito de vocês, vocês vão prejudicar a gente. Então, assim, o movimento operário estava em disputa naquele momento, né, a partir também da disputa pelas mulheres, né, e aí, o que que isso tem a ver com educação? Isso tem a ver com educação, porque nessa relação que a gente estava construindo, vamos dizer assim, lá do início da tese que eu comentei, isso aqui está tudo articulado, né, porque envolvido com esses processos, dessas associações e essas discussões, estavam também professores e professoras, tanto ao lado dos operários, quanto ao lado da luta por direitos das mulheres, né, então, essas professoras, elas pautaram determinados debates e determinadas manifestações nessa sociedade naquele momento, e isso também é educativo, né, e aí, pensando em educação para além da escola, né, porque os hábitos, os comportamentos, eles também são passíveis de serem transformados, né, por movimentações e manifestações que você faz, né, e isso também educa, vamos dizer assim, né, porque você vai trazendo questões e discussões, vide movimento feminista, né, como que ele é educativo no sentido de colocar no debate certos aspectos em termos do comportamento. E aí, então, a gente tem, a partir disso, várias participações na imprensa de professoras, é, uma delas está lá nesse capítulo, né, professora Aura Correia de Martínez, ou Martinez, e vocês têm aqui um artigo da Alessandra Schuller, tá no mesmo dossiê que foi publicado nessa revista que tá esse texto meu da Cláudia, na Praxis, se alguém tiver curiosidade, vai lá entrar nesse mesmo número, tem um artigo da Alessandra Schuller, muito legal, dela com a Irma Rezine, sobre a Aura Correia, foi uma professora também bastante atuante, né, e aí aqui eu trouxe um exemplo dessas participações na imprensa, né, que aí, quando eu falo participações na imprensa, não é um manifesto de uma página com signatários, mas são manifestações, né, de professoras na imprensa, a partir de discussões e debates que envolvem a profissão docente. Então, em 1913, no Rio de Janeiro, o Conselho Municipal colocou em pauta, né, uma votação para taxar os vencimentos das professoras, e aí ela foi, respondeu, chamou lá de projeto absurdo, né, e ela vem colocando as questões, ó, a maioria das professoras casadas ou não, tem o seu cargo de deveres da família, né, se ficasse apenas sobre a responsabilidade dos homens, resultaria no mais tremendo dos desastres financeiros e por aí vai. E ela vem colocando, então, vai, chama-te coerente, fala da, da, que as professoras tinham capacidade, enfim, o que estava em jogo aqui era o seguinte, olha, não é pelo fato de sermos mulheres que nós não temos o domínio do conhecimento, a competência que os homens têm, né, então, ela reage àquele, aquele projeto que, na verdade, era um projeto que estava articulado com o pensamento da época, né, em relação ao que se pensava sobre as mulheres, vamos dizer assim, né, aí aqui eu trouxe para vocês visualizarem também o tamanho da coluna, marquei de vermelho, tá vendo, projeto absurdo, né, que são no jornal, e aí aqui, lá no artigo eu fiz o, eu fiz um, uma relação com 2013, né, quando tem a greve dos professores, porque foi um negócio que me marcou muito, porque foi antes, inclusive, de eu fazer a tese, né, eu entrei no doutorado em 2014, em 2013 teve uma greve, eu acho que depois de 1979, foi uma das maiores greves que teve no Rio de Janeiro, e aí entrou, né, veio um pouco daquela onda de 2013, né, de manifestações e tal, mas foi um movimento muito lindo, muito lindo, não sei se a Dinardo lembra, estava no Rio ainda, foi um movimento muito legal, e tiveram várias conquistas os professores, principalmente as professoras que atuavam nos anos iniciais com formação em pedagogia, e aí, gente, a professora, né, dos anos iniciais, ganhava cerca de mil reais a menos do que os professores que estavam aula no ensino fundamental, né, com formação nas outras licenciaturas, aí eu fiquei com aquilo marcado, eu falei assim, mas como assim, o que que justificava eles ganharem cerca de mil reais a menos, sabe por quê? E aí, a maioria absoluta, obviamente, mulheres, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, cara, eu acho que tem um recorde de gênero, né, não é possível isso e tal, mas enfim, foi uma conquista, por isso que eu fiz a relação lá no texto com a greve de 2013, ou seja, o movimento das professoras, naquele momento, garantiu a equiparação do salário, né, então como que isso envolve toda uma mudança na própria carreira, na estrutura de trabalho, quando você tem uma melhoria, né, e aí, e aí, então, o projeto da aula, ela vai falar, eu já falei aqui, e aí, aqui um pouco sobre quem era a Áurea, só para dar a tese da Marina, o Eccane, né, que foi sobre a escola normal e tal, enfim, era bastante atuante, escrevia em vários jornais, né, colaboradora de várias, várias frentes, aí a Áurea é uma prova de que esse discurso de que mulher não participava de nada é meio furada, né, que você tem uma mulher extremamente atuante aqui naquele momento, aí o artigo é esse aqui, ó, o feminismo transborda, é, docência, produção, escrita e atuação política de Áurea Correia na cidade do Rio de Janeiro, e aí a tese de onde eu tirei aquele verbete sim, que é uma tese também muito interessante, é, uma análise da conformação do magistério primário do Distrito Federal, tese da tesourada Marina. Bom, é, e aí sobre a desigualdade salarial, então, continuando, então a gente viu lá em 1903 que eles queriam diminuir o salário das mulheres, e aí em 1916, no mesmo ano que estava discutindo lá o Código Civil Brasileiro, né, uma discussão no campo do direito que envolvia também, em certa medida, alguns artigos que diziam respeito às mulheres, e aí a revisão dos vencimentos, né, é, no Rio de Janeiro, isso aqui é um, como que fala? Tipo um relatório do Conselho, a mensagem do prefeito, né, o prefeito no final de cada, de cada ano, ele falava a mensagem, no início de cada ano, ele falava a mensagem, fazendo um balanço, né, sobre, sobre, sobre a sugestão, e aí o Rivadávia Correia, que tem, inclusive, uma, uma lei que leva o nome dele, se eu não me engano, de 1911, né, a lei Rivadávia Correia, que diz respeito à educação e tal, aí ele faz, diz a seguinte mensagem, a revisão dos vencimentos é uma providência que se impõe, pois a qualquer espírito desprevenido que atentaram, que percebe os docentes municipais, não podem deixar de causar admiração o seu exagero, notadamente, se considerar que o elemento feminino é o que, aliás, justamente preponderam no magistério municipal, e, em geral, as professoras não têm, como os homens, tão imperiosas responsabilidades de família. O que que ele tá falando? Voltando à discussão lá de 1913, a mulher tem que ganhar menos, porque ela não é responsável por cuidar da casa. Então, ele usava de um artifício machista, vamos dizer assim, né, patriarcal, de que quem cuida da casa é o homem, para reduzir o salário das professoras. E isso falando de um contexto, entendendo essas professoras, de uma classe social bem específica, né, porque se você pega lá o livro do Sidney Chalub, Trabalho Lari Botequim, ele vai falar justamente disso, ele vai falar assim, olha, as mulheres mulheres nesse período, as mulheres trabalhadoras, é, sofriam, obviamente, com machismo, mas, assim, os maridos não a proibiam de trabalhar, porque se se proibisse, eles também morriam de fome, né, porque dependia do salário delas, então tem um negócio assim, ele faz essa discussão, né, como que no meio das classes mais populares, a dependência da sobrevivência por parte do trabalho da mulher, não que terminou, não que acabou com o machismo, mas relativizou o discurso dos homens, né, em relação a esse domínio que eles, que eles exerciam sobre as mulheres, por exemplo, no campo do trabalho. Enfim, é, e aí no ano de 1920, então olha só, que é um contexto, né, que ele fala que as mulheres não cuidam da família, e aí a gente tem a tese da Vracaro, que vai falar que no ano de 1920 havia uma diferença salarial marcada pela desigualdade de gênero, tanto entre o ano quanto as mulheres, quanto no caso do trabalho infantil, meninos e meninas. Aí ela vem listando, ó, 43% o setor têxtil, 74%, ou seja, os homens ganhavam 74% a mais do que as mulheres no ramo da alimentação, 84% a mais no ramo de confecções e por aí vai. Essa tese é muito interessante, os direitos das mulheres, organização social e legislação trabalhista, né, de 17 a 37. muito boa essa tese, que ela vai falar dessa luta de conquista dos direitos das mulheres e tal. Bom, então você tem, então, esse contexto de desigualdade social, esse contexto onde as mulheres pagavam também pela desigualdade de gênero, né, e isso refletia no setor docente, inclusive tem gente que afirma, né, que a feminização dos magistérios é a responsável para o salário do professor ser ruim, né, e aí óbvio que eu acho que precisa ter, tem outras questões, né, que podem entrar nessa conta aí, não é apenas isso, mas há também um recorde de gênero, como a gente pode ver na documentação, esse discute tem que ganhar menos porque é mulher. E aí, então, entramos, de fato, no no Manifesto Mulher Brasileiro, foi publicado no jornal Vais do Povo, que era um jornal aí, sim, um jornal da Federação dos Trabalhadores do Rio de Janeiro, de 1920, né, e aí saiu aqui na primeira página, essa coluna Educação e Ensino, eu até, no meu projeto, eu tinha a intenção primeiro de fazer uma análise dela, aí depois no... não deu tempo, na verdade, né, o negócio encaminhou para outro lado, que eu abandonei essa ideia, mas fica aí a dica, quem quiser se aventurar, a gente tem várias colunas, né, e é interessante, o que o jornal de trabalhador tem uma coluna de Educação e Ensino, o que que eles estão falando, né? Bom, então o Manifesto Mulher Brasileira, vocês viram lá no texto, elas entregaram na rua o panfletinho, e aí no dia seguinte, esse panfleto que foi entregue nas ruas do Rio de Janeiro, foi publicado nesse jornal, né, e aí um panfleto e um texto produzido pelo Grupo Feminino de Estudos Sociais, que tinha a presença de professoras, né, então é interessante também pensar nesse sentido, como que de novo a profissão docente tem ali, né, uma demanda social onde essas mulheres estão atuando, né, porque eu, e aí por isso que eu falo que é educativo, né, não só porque elas são professoras, mas assim, o que se vislumbrava com esses manifestos era uma mudança da sociedade brasileira, uma mudança de comportamento, uma mudança de valores, uma mudança de visão sobre as mulheres, ou seja, a mudança dos sujeitos, e isso remete ao campo educacional, né, afinal de contas, né, visa isso. E aí a Maria de Lourdes Nogueira, então, a professora muito interessante, né, aí um artigo dela era nova, publicado no jornal do Voz do Povo, também falando das mulheres, né, essa era nova era uma discussão muito movimento anarquista, né, e aí a influência, vamos dizer assim, né, isso aqui é parte do artigo dela, tá, que ela escreve também no, no, ela escreve no jornal A Razão, né, um ano antes da fundação do grupo feminino, a professora já apontava a influência da Revolução Russa em seus discursos, na parte interessada coluna Nive, defendia os precursores da Era 9 e os seus grandes realizadores como querentes trocas de Lênin, né, apontava a perseguição que os seus ideais sofriam, segundo ela seria falsidade do que se propala contra a Rússia, enfim, é esse contexto de 1900, pós-Revolução Russa, que no Brasil teve uma repercussão também imediata, inclusive no discurso anticomunista, né, mas tá falando da coluna que ela escreve aqui, coluna livre, aí era nova 2, né, que ela vem falar dessa mensagem, aí foi publicada na mesma página daquele artigo Mulheres Associais, né, só pra gente fazer essa relação. E aí, então, depois desse manifesto, o jornal, eu fui pegando um pouco da trajetória, dos resquícios que eu, que eu adoro esse título, Paz Entre Nós, Guerra aos Senhores, eu fui pegando os resquícios, os comícios, né, da participação, e aí teve um comício, é, muito legal, o comício Centro Feminino de Estudos Sociais, que em 1920 teve uma greve dos trabalhadores da ferrovia, e aí a Maria Lutz, a Maria de Lutz Nogueira tava lá no Jardim da Praça da República falando, né, inclusive a narrativa dela é interessante, porque ela fala, aqui ó, o comício, ela fala todo no feminino, né, então companheiras, a opinião pública está convencida de que a história do movimento, enfim, então ela vem aqui, e aí ela vem denunciando como que tava tendo uma perseguição aos movimentos grevistas, vários professores foram presos durante essa greve de 1920, porque eles estavam lá envolvidos, envolvidos com o movimento operário, então o Fábio Luz foi preso, o Álvaro Palmeira foi preso, o José Oiticica foi preso, e lembrando que em 1918 teve um ententona comunista, né, um ententona anarquista no Rio de Janeiro, eles tentaram tomar um quartel, a ideia deles era tomar a cidade do Rio de Janeiro, né, e aí foram denunciados e presos, a Maria de Lutz Nogueira foi aluna do José de Oiticica, do José Oiticica, e inclusive ela foi chamada pra ser interrogada, né, depois ela desmentiu que ele não teve influência nenhuma na vida dela, enfim, mas é só pra mostrar como que eles estavam ali envolvidos com todo esse contexto ali social, né, e aí parte do manifesto, né, o manifesto termina assim, manifesta a mulher brasileira, e aí lá ela vai falar, né, quanto a escravidão, a escravidão social, a escravidão que as mulheres sofrem e tal, visa a emancipação, esse termo emancipação era um termo policêmico, vamos dizer assim, né, ele tem vários assim, diz que ele era usado tanto por grupos não tão progressistas, né, grupos até mais conservadores e mulheres mais burguesas, mas mesmo assim tinha essa ideia de emancipação. E aí ela vem, ó, eles vêm no manifesto, agrupaivos conosco, filiaivos ao nosso grupo feminino de estudos, a fim de que possais ensinar, transmitir aos vossos filhos e às pessoas que convivem conosco os grandes e santos ideais do progresso humano, né. Então, enfim, a greve não basta, né, enfim, é muito interessante, vocês estão vendo aí, eu não vou ficar lendo, né, essa coisa de estar sempre no feminino, né, sejamos força viva do ideal, a camisa, era uma projeção da sociedade, né, então esse movimento, essas manifestações, eles sempre visam um rompimento, né, com determinadas estruturas e a projeção de algo novo, né, aí que a greve, é, durante o período da greve, vários camaradas presos, que é muito interessante, um detento, e aí pode ser que o detento fosse amigo delas, conhecesse, mas enfim, entre os grevistas presos, o pessoal começou a escrever carta e recebeu o jornal, recebeu a carta de um detento dando notícias, né, falando que tinha acabado de chegar a 22 grevistas, aí ele vai e fala, é, não sei como não se envergonha esses detestáveis tremelicas ao ler os sábios e primorosos artigos, aí cita, né, a Maria de Lourdes, mais duas mulheres, Tereza Escobar também bem atuante, é, enfim, aí eu achei interessante como o reconhecimento de pessoas do movimento, do papel dessas mulheres, né, porque elas eram muito atuantes na imprensa naquele momento. Aí, Tereza Escobar, aqui eu vou passar que a gente já deu o andar da hora, já tem uma hora, depois qualquer coisa a gente volta, né, mas isso aqui também foi interessante, a partir dessa tese da Leris Garzoni, a Arena de Combate, é, teve um plebiscito em 1909, teve um outro em 1906, tem uma bolsisa de iniciação científica que achou também na Bahia, nessa década, no início do século XX, um plebiscito no jornal aqui da Bahia, que começou a pipocar nos jornais nessa coisa de, assim, o que que a mulher deveria fazer? E aí perguntaram no jornal Correio da Manhã, o que que a mulher tem que fazer, né, agora só, o concurso feminino, tipo assim, o que deve ser a mulher? E aí a Tereza Escobar mais ou menos escreve assim, ela deve ser o que ela quiser, né, aqui é um pouco do trecho dela, aí ela vem, faz uma crítica à sociedade, né, tipo assim, olha, é, compreensão da, foi bebida nos conselhos maternos severo lá, ou seja, olha só, precisa mudar a concepção das mulheres, essa ideia de que se mudar a mulher, a próxima geração vai mudar, porque as mulheres que educam também, por aí vai, né, mas aí é só para vocês verem aqui, que era um membro do, aí aqui ela continua, aí o resultado da votação, né, o que deveria, do que deve ser mulher? Em primeiro lugar, com 25 votos, todo mundo falando que a mulher deveria ser professora, isso é um indício muito interessante dessa aceitação, né, então assim, um espaço conquistado pelas mulheres, mas também algo que foi conquistado, que houve uma aceitação social, e aqui eu acho que está muito vinculada essa ideia do instinto materno, né, e aí é uma menção que a gente pode fazer, talvez, que não seja por acaso, que professoras nos cursos, principalmente pedagogia, sejam predominantemente femininos, e para atuar com crianças, geralmente, né, predominantemente, então assim, é essa coisa da, isso vinculado ao papel da mulher social naquele momento, que perpassa historicamente. No segundo lugar, costureira, depois mãe de família, ama seca, ama seca eu imagino que seja o contrário de ama de leite, né, então acho que seja tipo babá, eu acho que é uma seca no sentido de, eu entendi assim, né, não sei, e aí farmacêutica e escritora, quanto mais, entre aspas, elaborado, né, escritora e tal, é diminuindo, né, bom, e um voto aqui, ó, magistrada, médica, cartomante, né, enfim, e aí um outro movimento foi o Partido Republicano Feminino, foi criado pela Leolinda D'Altro, né, nesse período, em 1910, na verdade, e é isso que é interessante, ó, então você tem um grupo feminino, que eram mulheres anarquistas, e você tem um grupo republicano feminino, que não eram mulheres, vamos dizer assim, progressistas nesse aspecto, né, a Leolinda D'Altro era amiga da mulher do Hermes, que é Orsino da Fonseca, né, inclusive ela abre uma escola Orsino da Fonseca, lá em Marechal Hermes, que leva o nome da, então ela era, tinha uma articulação política e ela era a grande desavença do Lima Barreto, né, o Lima Barreto tem várias crônicas que ele vai falar da ninfa, de não sei o que, é a Leolinda D'Altro, eu não gostava da Leolinda D'Altro. Bom, aí aqui, só vou mostrar a vocês as representações sobre as mulheres e a Leolinda D'Altro também professora, né, gente, só para ficar claro isso também, porque o que é da importância dela, ela era professora, abriu escolas lá na Praça da República, escolas de avampetização de adultos, de carentes, alunos carentes, enfim. Aí o que é interessante, nessa revista do Malho, ele está falando do Partido Republicano Feminino, olha só, como que a figura da mulher aqui é desenhada de forma sensualizada, né, mas no lar, está dentro de casa, passando roupa, e aí fala, sou pela emancipação da mulher, pelo sufrágio das mulheres, e desejava filiar-me ao nosso Partido Republicano Feminino, mas como tenho mais o que fazer, não posso tratar dessas bobares, ou seja, política é para mulher desocupada, mulher que tem ocupação, né, mulher, enfim, mulher que tem o que fazer, não perde tempo com essas bobagens, né, é muito interessante essa narrativa. E aí aqui, durante o período da guerra, né, também é bem interessante, estava uma crise danada, né, e tal, em 1916, e aí a Leolina Andaldo propõe que os funcionários doassem uma cota, os funcionários públicos doassem uma cota do salário para fazer um fundo nacional para ser doado para campanha, por exemplo, de doação de alimentos, e tal, só para mostrar como que ela, a partir do Partido Republicano, ela se foi pensando medidas, né, para as demandas sociais. Aí aqui está os albitros salvadores, a fotinha dela, não está muito boa, mas só para vocês visualizarem. Aqui foi 17, quando ela vai, ela tenta uma, ela tenta uma sessão com o presidente, na época, só que ela, aqui é ela, e aqui as mulheres do Partido Republicano Feminino, ela está ao centro, que ela foi no Parácio do Catejo para tentar encontrar com o presidente, para entregar uma carta que o Partido Republicano Feminino tinha produzido lá sobre a temática, ela com um papelzinho na mão, só que ela não foi recebida, aí o jornal meio que está ironizando, tipo assim, o que elas pensam que são, né, querem encontrar com o presidente sem marcar a hora, não sei o quê, e aí a mensagem que ela, que ela quis entregar ao presidente Nilo Peçã e foi essa. Somos mulheres e pelo regime educativo que vimos submetidos através dos séculos, pela preponderância em nossa alma das faculdades afetivas e até pela nossa pregoada fraqueza física, somos partidárias carinhosas da paz, no lar, pelo amor, na sociedade, pelo acordo e entre os povos, pela supremacia do direito contra a força. Mas essa qualidade na mulher, de modo algum, lhe exclui os sentimentos de patriotismo e energia. Quando ela vê como acontece nesse momento, o dever da honra vai se arrastando do Brasil, ao tremendo conflito no que se debata em todas as nações do globo. Ela está falando da guerra, né? E aí aqui ela, uma outra representação interessante. Elas propuseram pelo Partido Republicano Feminino a criação de uma, tipo de uma linha de tiro de mulheres. E aí, olha, encontra aí o instrutor, né? Aí o pessoal ironizando, né? Ironizando, elas querendo participar, mas olha só que interessante, como que a figura que já é uma figura que tira essa coisa das curvas sexuais das mulheres, ou seja, mulher no lar, como naquela outra charge, é tratada de forma sensualizada, porque é ali o papel dela. A mulher do espaço público é vista de forma mais masculinizada. E esse é um discurso em torno do feminino, né? Porque os movimentos, na época de emancipação feminina, eles sofriam essa narrativa, igual era no dia de hoje, né? Não sei se alguém viu a fala lá do Rodrigo Constantino, por exemplo, no final de tudo, de tanto falar as negras, no final ele ainda comenta sobre o feminismo, né? Como que eles veem o movimento feminista e a figura das mulheres que eles imaginam ser as mulheres que atuam, né? Enquanto feministas e tal, mais ou menos o que acontecia nesse período. Aqui é uma parte, na noite foi inaugurada, né? O presidente da Escola de Ciências de Ardes Orsino da Vonseca, aí eu falo um pouco dessa escola, era uma escola para... uma escola técnica, né? Para mulheres. Fundada lá na Zona Norte, né? No bairro de Marechal Hermes. Vai sair um capítulo de livro ano que vem. Vai ter... vai falar sobre essa escola, que é parte da tese. Aqui, atuação, né? Ah, aí essa aqui... Ela tá finalizando, tá, gente? É só porque eu trouxe algumas mulheres para vocês visualizarem, porque a Floribes Anglada Lucas, por exemplo, ela foi diretora, presidente, na verdade, da Liga de Professores. E aí, isso foi outra coisa interessante, que as primeiras... as primeiras diretorias, quando foi... quando eram fundadas as ligas, eram todas de homens. E aí, a partir da segunda diretoria, já eram todas mulheres. Elas ocupavam praticamente todos os cargos. E a Floribes Anglada Lucas foi, por vários anos, presidente da Liga de Professores. E aqui, elas... elas como editoras da revista Fonfon... Ó, desculpa. A Fonfon é essa revista que é a revista... O Estudo, que chamava. Aquela revista do pedagógico, chamada O Estudo, né? Elas do lado do inspetor de instrução pública. Aqui foi uma entrevista com ela no Correio da Manhã, né? Onde pergunto... ela vai falar de toda a sua trajetória, né? Da questão da Liga, da doação aqui. Aqui ela vai responder para o que serve, afinal, as associações, que é um dos capítulos, né? A fotinha dela. Enfim, só para ilustrar um pouco como que essas mulheres, né? Participaram, estiveram presentes, né? Em vários... em vários movimentos, manifestos, né? Como... E se atuaram politicamente, né? Vamos dizer assim. Algo inerente à profissão docente. A gente não vê uma divisão, né? Tipo assim, ah, professor tem que atuar só em sala de aula. Então, é só interessante que eu acho que é algo que a gente precisa resgatar um pouco, né? Na história da profissão docente. Para não achar que a gente não pode... Para não achar que a gente não pode atuar politicamente, como se isso fosse quase um crime, né? A gente está cometendo crime. Quando a gente foge, a gente falar só de educação. Se eu não falar só de prática pedagógica, se eu não falar só de determinados preceitos educacionais, eu não estou cumprindo a minha função de professor. E não. A função do professor é uma função que envolve vários aspectos sociais, inclusive na atuação, enquanto intelectual, na atuação pública, né? Nos vários debates e discussões. Bom, Ednardo, já são 3h11, né? Eu acho que agora, se quiser, pode abrir para o debate, para a gente conversar. Espero que tenha cumprido aí um pouco o propósito. Não, plenamente, Marcelo. E se você quiser falar mais também, fique à vontade, que nós estamos aqui para aprender com você. Eu fiquei pensando aqui, no decorrer da sua fala, só para a gente esquentar os tambores. Primeiro, você perguntou se eu participei dessa manifestação em 2013. Não, mas eu fiquei sabendo. Eu estava na Espanha nessa época, no sanduíche do doutorado. Por isso que eu não participei. Não teria participado, porque eu trabalhava ali no Conservatório Brasileiro de Música, no centro, e sempre que tinha as manifestações, a gente descia para entrar nas manifestações ali na Cinelândia, onde acontece parte dos manifestos, das manifestações que a gente participa. Sempre que eu vou, eu tenho uma disciplina na graduação, Fundamentos da Educação Musical. E eu pergunto, quais são os educadores musicais que vocês lembram? E aí sempre vem uma sessão de homens como educadores musicais. E eu acho que nessa questão dos manifestos e manifestações, também acontece um pouco disso. Quando a gente vai falar dos manifestos, manifestações, sempre a gente vai lembrar da figura do homem. Existem trabalhos, como o da Ana Minho, sobre uma signatária do Manifesto Mulher. Há alguns trabalhos hoje que abordam isso. E aí, pensando aí nesses jornais, nesses impressos que você trabalhou, você até fala isso no texto, da diferença entre o feminino e o feminista. E o que a gente vê, pode até ver isso na ficção também, como naquela série Coisa Mais Linda, que tem no Netflix, que tem a história de uma mulher que trabalha numa publicação, que ela escrevia para mulheres, mas assinava como um homem. Era uma revista feminina. Ela era mulher e assinava como homem. E os homens que escreviam para as revistas femininas. Então, essas questões em relação à educação aparecem também muitos homens escrevendo como a mulher deve se manifestar, como era essa questão dos homens escrevendo o que as mulheres deveriam fazer. Porque sempre acontece isso, a professora é a mulher, da educação infantil, do primeiro segmento. Já o homem que vai estar na universidade, a enfermeira que cuida é a mulher. Agora, o homem que decide o remédio, o médico, é um homem. A mulher é a mãe de Deus, é a que cuidou ali, a Maria, mas o Deus é homem. Então, nessa questão dos manifestos, nessas escritas de mulheres, como aparece figura masculina apoiando, ou então há o protagonismo também além dos homens nisso? Entendi. Seria como os homens feministas, vamos dizer assim. Então, cara, nesse concurso lá do Correio da Manhã, o que a mulher deve fazer, a maioria, eu acho, se não me engano, mas a maioria das respostas foram dadas por homens. As mulheres responderam, mas os homens também disseram. Então, é assim, a questão estava em disputa no debate público, essa discussão em torno da participação feminina. E aí, na verdade, sempre esteve em disputa, só não esteve em evidência. Então, assim, há uma diferença entre o que ocorre nos contextos diversos históricos e o que é posto em evidência nos contextos diversos históricos. Então, por que eu estou falando isso? Quando eu falo assim, olha, as pesquisas atuais quebraram vários mitos em torno das mulheres, né? A Alessandra Schuller, brinca, né? A Alessandra Schuller, inclusive, eu até indica aqui, gente, a gente vai fazer propaganda do nosso canal, do nosso grupo, né? Amanhã a gente vai receber o Luciano Mendes, de Faria Filho, às três horas da tarde no grupé de UESC, depois eu coloco aqui no chat para o pessoal, quem quiser participar. Mas a Alessandra fala assim, ela fala, olha, essa história de que a mulher não ocupava determinados espaços, de que não haviam professoras, de que não havia não sei o quê, eram mitos que foram quebrados, mas aí se a gente pensa assim, do ponto de vista da pesquisa histórica, mas como que ninguém nunca tinha visto isso, então? Não tinha visto porque não tinha procurado, né? É um pouco a perspectiva da discussão lá da Michelle Perrot, né? Então, assim, quando você opta em fazer uma história sobre a ótica das mulheres, você começa a ter percepção de algo que antes parecia invisível, mas na verdade não era invisível, era você que não havia. Aí a gente tem outros mitos, né? Eu sempre gosto de citar como exemplo, por exemplo, em relação à história da educação dos negros, e aí a história das mulheres é um pouco isso, porque muitos trabalhos mais antigos, e aí não é porque as pessoas eram más pesquisadoras, né? Era uma questão também do acesso, da perspectiva histórica, então, se eu tenho um olhar limitado, né? Esse meu olhar, por ser limitado, ele passa a ser mais enviesado, então eu não vou conseguir enxergar determinados movimentos. então aquela, a sugestão do Mark Bloch lá no livro dele, sobre o ofício do historiador, quando ele vai falar sobre as fontes, ele fala assim, olha, as fontes, não necessariamente elas dizem aquilo que quer dizer, tipo assim, eu não posso ter só um tratamento literal, eu preciso contextualizar. Então, vamos supor, se eu achar um documento que está dizendo alguma coisa, na verdade, aquilo que está literal pode estar querendo dizer até ao contrário, se eu tiver conta do contexto, o que aquilo significa naquele momento, então eu preciso problematizar a produção, né? Desses documentos que eu vou fazer a análise. Então, eu estou chamando atenção para isso, e aí que a gente está no mestrado, né? Que está todo mundo fazendo pesquisa, fazendo pesquisa, que a gente precisa estar ciente disso, né? Quanto mais eu problematizo a minha documentação, o meu suporte analítico e tal, maior as minhas possibilidades de perceber coisas de forma mais alargadas e mais abrangentes, né? Então, em relação, por exemplo, eu estava dando um exemplo da história da educação dos negros, né? Muitos trabalhos mais antigos, aliás, nem tão antigos, a conversão com a Súria, né? A Súria Pomb, que é uma grande pesquisadora nessa área, ela falando assim, cara, é impressionante como que até hoje, de vez em quando, você encontra trabalho que vai dizer que só houve educação da população negra depois da abolição. E aí, por outro lado, você tem pesquisas que mostram a existência de professores negros, inclusive escravizados, dando aula para alunos também escravizados. Então, mesmo no período lá, não precisava nem ser livre, o sujeito era escravo, mas dava aula e o outro era escravo e era aluno. Aqui no Piauí tinha uma escola para negros, um vitoriano, tinha uma escola para negros escravizados. Isso. E aí, no caso das mulheres, eu vejo esse movimento nesse mesmo sentido. Tem uma outra tese que é muito importante, que é da Fabiana Garcia Munhões, ela pega uma personagem que é a Benedita, mas aí ela faz um levantamento e a tese dela é interessante porque ela não pega só professoras, ela faz um levantamento da participação das mulheres em diversas profissões, sabe? E aí ela desnuda um universo feminino, isso em São Paulo, com fontes muito escassas, mas mesmo nas poucas fontes e nas fontes consideradas oficiais, ela teve o olhar que conseguia identificar essas coisas, né? Eu estou vendo no chat aqui, Dinardo, alguém perguntou assim, quem votava? O Isaías, né? Então, Isaías, essa coisa do voto é interessante no Brasil. oficialmente as mulheres são permitidos votos às mulheres em 1932, né? Aliás, a Leolinda Dautra é uma das grandes figuras, né? Pela luta do voto feminino. Mas, desde a República, a Constituição da República de 1890, ela não proibia o voto feminino. Ela só não legalizava. Então, se você... Não estava escrito lá que era proibido votar, mas também não pensava na mulher votar. Então, era proibido porque não se pensava na mulher votar. Não era proibido, mas também... Aí, o que que acontecia? Muito antes de 1932, aí a gente tem... Se eu não me engano, acho que a Áurea fez isso. Se eu não estiver enganado, depois tem que confirmar ela revir o artigo da Alessandra, mas, se eu não me engano, a Áurea foi uma das que fez isso. O que que as mulheres faziam? Elas se inscreviam. Porque, na época, você precisava se inscrever para votar. Você fazia o pedido de inscrição para votar. E elas eram ignoradas. Mas houve um movimento de inscrição de mulheres para votar muito antes de 1932. Só que aí era ignorada, não era aceita, dava qualquer desculpa e aí elas não votavam. Mas, assim, não é que estava na lei e falava assim, mulher não pode votar, mas também não estava na lei que mulher votava. E era negado a elas esse... Então, em 1932, isso é legalizado. Olha, a mulher agora vota. E aí, a partir de 1932... Porque, olha que interessante, a gente está falando de um partido, né? Um partido republicano feminino. Muito antes dessa... Então, como assim? Não pode votar mais crime partido, né? Um negócio, assim, de se pensar. Mas é isso. Muito obrigado, gratidão aí pela presença e o debate de todos, tá bom? Grande abraço. A gente se vê aí um dia. Deixa eu só para ficar registrado. Todo mundo tirar foto. Isso. E olha só, gente, eu gravei a aula. Eu posso colocar... Vou perguntar o que eu perguntei semana passada. Eu posso colocar a aula no canal do YouTube do Núcleo de Pesquisa? Pode. Então, gente, boa tarde aí. Amanhã, um bom finalzinho de semana aí para vocês, que amanhã já é sexta-feira, tá bom? Então, quinta-feira que vem, que você vê de novo no texto do Atalá. Obrigada. Boa tarde. Bom final de semana. Valeu, professor Marcelo. Obrigado, gente. Tchau. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Marcelo. É ótimo. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.